Não tem som que eu não goste de fazer. Legenda por Sônia Ruberti Luiz Felipe Pascoal Salisávila. Grande, né? Que nem o Dom Pedro I e eu só. Tenho mais quatro irmãos, duas mulheres e dois homens. Minha mãe era dona de casa, com cinco filhos, né? E meu pai era escrivão do Palácio da Justiça. Eu morei numa vila, ali em frente à PUC. Só que a PUC é na Monte Alegre e eu morava numa rua que chama Cardoso de Almeida. Era uma vila, uma rua sem saída, muito gostosa. Então tinha muitos amigos, tinha aquela liberdade de dormir na casa dos outros. E era uma época que não tinha celular, não tinha computador. Então a nossa brincadeira era na rua, né? Atrás da PUC era tudo mato, Avenida Sumaré era mato. A gente jogava futebol na Avenida Sumaré, andava de bicicleta. E com bicicleta a gente ganhava o mundo, né? Ia até Santos de bicicleta, Ibirapuera, andava a cidade inteira. Gostava de jogar bola, gostava de jogar futebol e tocar. Eu já tocava com nove anos também. E fui lobinho também. Eu gostava também. A música na minha casa era muito intensa, porque todo mundo era obrigado a estudar música. Com sete anos meu pai já colocava na escola de piano. Então todos os meus irmãos foram obrigados a estudar, menos eu. Quando eu fiz sete anos meu pai morreu. Então eu fui o único que não fui obrigado a estudar música. Não podia ter violão em casa, era um instrumento de bandido, essas coisas. De marginal, vagabundo. Era uma coisa muito rígida. Então só depois que meu pai falasse, o que pintou violão em casa? Aí tinha conjuntos, meus irmãos tinham conjuntos. Então eu ficava ensaiando, aí eu ficava curtindo aqueles ensaios, vendo músicas. Esse contato maior com a música, né? Ele teve uma mãe que foi viúva com cinco filhos. O Felipe era o menor dos cinco com sete anos, quando o pai morreu. Todos os irmãos foram obrigados a estudar música, por causa do pai. Menos ele. Que se tornou músico. Então a música fez parte da história da família e tal. Mas a mãe não tinha posses, não tinha condição financeira. Então tudo foi muito batalhado. É a história de quase todas as famílias. Esse piano foi para a rua. Meus irmãos tocavam em boate. Levavam o piano dentro de uma Kombi. Porque não tinha teclado, não descia órgão. Quem tocava teclado e queria tocar, sair para tocar, tinha que levar o piano. Não tinha. Tinha órgão assim, mas era um instrumento caro de se ter. Eu comecei a tocar porque eu compunha, inclusive. Eu não sabia tocar nada. E eu não tinha som em casa. Eu não tinha onde ouvir música. Eu não tinha vitrola. Na época era uma vitrola. De vez em quando tinha umas vitrolinhas portáteis que funcionavam a pilha. Mas não tinha som em casa. Não era comum. As pessoas ouviam muito rádio. Então eu não tinha informação do que eu ouvi, o que eu quero tocar. Eu ficava inventando coisas. Eu ficava fazendo inspiração. Eu ficava inventando coisas. Eu tenho um amigo que eu chamo Cid Campos. Ele é meu amigo desde 10 anos de idade. Ele estudava junto. Eu ensinei ele a tocar violão e ele me ensinou a jogar xadrez. O Felipe sempre foi uma pessoa muito generosa, muito expansiva, muito alegre. Eu venho de uma família de poetas, de artistas. Tive essa sorte, essa coisa maravilhosa de ter nascido no meio da poesia. Muitas vezes eu ainda garoto chegava em casa e estava lá o Caetano, o Gil. Na minha casa vinha muito, especialmente o Caetano, mas também o Gil, o Torquato, os novos baianos. Depois, muitos grupos e o Cid era pequenininho, mas ele participava, ouvia, sentava lá. Essas coisas todas foram assimiladas por ele. Aquelas reuniões super efervescentes, super brilhantes, com pessoas muito bacanas. A gente morava na rua Bocain, né? E nessa época mesmo, com 10 anos de idade, o 11, talvez, foi a época que eu conheci o Felipe. A casa do Felipe era muito bacana, né? Porque era uma família toda musical, né? A mãe dele, a dona Zulmira, era uma figura muito querida, acolhia aquele monte de cabeludo ali na casa, tocando o tempo todo, fazendo, bagunçando. Já desde essa época ele já tocava bastante. Ele e o Felipe têm uma relação também muito especial, porque muitos jovens, o Felipe morava perto, jogava futebol, né? E sempre foram muito próximos, né? Uma amizade que durou a vida toda. Tocar mesmo, assim, só fui optar lá pelos 16 anos, assim. Já tocava, já tinha uma coisa com música, mas não pensava em viver disso, em ser músico só na vida. Eu tinha 17 anos. Comvidades no Mambém. Amilson Godoy, seu parceiro Luiz Felipe Salles Ávila. Tinha 17 anos, precisei de autoridade. 74 isso, ó. Teatro Bandeirantes. Alguém, sua mãe teve que assinar? Ah, aconteceu também. Teve, meu irmão assinou que ele era mais velho, né? Sim. A autorização, ó. Do Gisardo Menores, pra tocar no programa de televisão. Isso aqui é de 76, esse show. Olha esse cartaz, gente. Isso aqui é muito louco. Olha o nome das bandas que tocavam nesse show. Tocava eu, o Felipe, o Luciano Montenegro, que também era nosso parceiro. E eu lembro que surgiu uma oportunidade da gente acompanhar umas alunas de uma professora do Colégio Sion. E foi, acho que, um dos nossos primeiros trabalhos, né, que nós ganhamos alguma coisa. A gente tocava com as meninas, essas alunas de piano, e no final a gente fazia um som. E tinha um cachê já, uma coisa legal. 76 você tinha o quê? 20 anos de idade? Sou de 57. 19, é. Onde é você? É esse aqui, bicho. Só que aqui eu tô como um canhoto, né, revelou a foto ao contrário. O Luciano foi uma pessoa que eu conheci na casa de um cunhado meu. Ele sabia que eu tocava, então um dia ele apareceu na minha casa, aí tinha piano. Aí começamos a tocar. A gente tava fazendo esse duo numa festa na FAP, no trabalho da... Alguma coisa tava acontecendo na FAP, e a gente tá tocando e de repente sobe um cara no palco e senta na bateria pra tocar com a gente. E um cara bom demais. Pô, e a gente tocando, e a hora que acabamos o som, vamos cumprimentar o cara, ele ficou super feliz de estar fazendo aquela participação com a gente. Esse cara se chama Armando Tibério. Aí logo ele nos apresentou um cara chamado Wilson, que tocava baixo também, um cara muito legal. Que foi aí praticamente a semente do Casa 3. O Armando, o Wilson, eu, depois o Luciano saiu e entrou o Miguel Briamonte. A minha infância não foi, e juventude, não foi musical, foi uma infância normal de moleque de rua daquela época. Depois que eu saí do... Acabei o colegial e a minha vida era estudar música, era estudar piano o dia inteiro. E aí tinha, conheci o Felipe, o Armando e o Wilson Ribeiro e a gente montou o grupo Casa 3. Esse era o cartaz de divulgação de show de um bar que a gente tinha fechado na aula. Dizia 80, olha. Quem que fez isso aqui? Não me lembro, alguém da banda. Esse aqui talvez, essa casinha com certeza é o que fiz. Mas cada um desenhava um negócio. Nem sei porque veio esse nome. O Wilson tinha uma casa, casa dele, nome completamente idiota, mas também... E o pianista desse grupo, e a gente compunha. Pelo jeito, na época, a gente tinha o mesmo pensamento de fazer música instrumental, do jeito que a gente queria. A gente era muito rebelde e maluco com a música nessa época. Quanto mais gente a gente mandasse para fora do ambiente que a gente tocava, era melhor. O Felipe tinha coisas muito interessantes, muito lindas, algumas aquelas loucuras dele e outras muito bacanas. O primeiro trabalho profissional que eu realizei foi em 79, com a Maria Alcina. Eu fiz minha primeira viagem de avião, aquelas coisas. O Miguel viu a oportunidade da gente poder fazer esse trabalho e insistiu muito com o pai dele. Eu falei, pô, coloca a gente para fazer. Seria tão legal se a gente pegasse essa experiência de tocar, de fazer esse show com a Maria Alcina. A gente promete que vai se comportar legal, que a gente vai tocar direitinho. Fizemos trabalho com a Maria Alcina, com o meu pai, que era o diretor musical. Coitado, sofreu. Quase teve um infarto com a gente. Ele fala até hoje que ele ficou de cabelo branco por nossa causa. A gente era meio punk. Esse grupo Casa 3, a gente fazia umas músicas doidas na época. Tocar com ela foi uma oportunidade de um trabalho interessante, profissional, de uma produção legal, gravar fantástico, aquelas coisas. Mas o diretor do show, ele era bem doido. E ele bolou essa roupa para a gente. Quando a gente vestiu essa roupa no camarim para fazer um ensaio geral antes da estreia do show, era um teatro ali na... Como é que chamava? No Domingos de Moraes. Era um teatro para mil pessoas. E o show era todo dia. E a gente vestiu essa roupa, a gente menino, a gente morria de dar risada. Era ridículo a gente olhar um para o outro. A gente chorava, mas a gente chorava. A Martinha, coitada, a Martinha... Sabe a Martinha da Jovem Guarda? A gente tocou com ela com as três, né? E um dia eu tinha uma música que era só piano e ela cantando. Duas coisas. Um dia ele via a cara dele assim, ele olhando para mim, eu tocando no piano. Eu olhei para ele assim, ele olhou para mim e ele pegou... Jogou uma puta bola de papel em cima do piano, assim, no meio do show. No outro dia, nesse mesmo show, eu ouço essa mesma música, porque a hora que eles saiam no palco e iam lá para a coxia, eu ouço, porra, vai tomar no cu, vai tomar no cu você! Era o Felipe brigando com a mãe da Martinha no meio do show. E a gente era muito talentoso, o grupo era muito legal. Durou muitos anos o Casa 3. Durou uns quatro anos. Não sei dizer, eu sou péssimo para essas coisas, mas foi um tempo considerável. Lá no metrô da Estação São Bento, com o grupo Casa 3. A gente ficou muito sujo na área, né? Porque não tinha mais lugar quase para a gente tocar, né? Chegou uma hora que não tem mais para onde ir. Você não tem onde tocar, você não consegue gravar o seu trabalho. Durante tantos anos, teve época que eu não podia ouvir a voz do Felipe, teve época que eu não podia ouvir a voz do Armando, teve época que eu não podia ouvir a voz do Wilson e nenhum deles podia ouvir minha voz. O casamento, né? Então era o momento da gente parar de procurar outros caminhos, outras coisas. E de ter entendido que fazer música não era isso, né? Não percam a Feira da Vila Madalena. Feira da Vila. Artesanato, música, teatro, cinema, diversões, infantis, comidas e bebidas. Vai ter de tudo nessa festa. De tudo mesmo. Inscreva-se. 212-0463. 212-0463. É o telefone para você se inscrever na Feira da Vila Madalena. As feiras de rua. Sim. Inclusive nós, junto com outras pessoas, a gente participou daquele movimento de inventar a feira. Eu fui morar com o Chiquinho, baterista, que nós tocavamos no Papa Poluição, que é uma banda com o Zé Luiz Pena, o Paulinho Costa, o Tiago Araripe. Aí conheci o Chico Carlos, que era baterista. A gente já tinha então um trabalho, eu, o Chico e o Cid. A gente tinha um grupo de estudo. Aí até na época o Paulo Miclos tocava com a gente aqui do Titãs, tocava sax. Meio qualquer nota assim, mas fazia parte daquele trabalho. Aí eu não sei como eu conheci o Luiz Brasil, como que ele apareceu na vida da gente ali. Mas a gente já tinha então um trabalho, eu, o Chico e o Cid. Eu sou baiano, de Salvador. Saí de lá muito cedo, estou há mais de 30 anos aqui pelo sul. E o Chiquinho era cearense do Crato, então teve logo uma identificação imediata de nordestino com nordestino. E aí o Chico já conhecia o Cid, o Felipe. Aí conhecemos o Luiz Brasil, também lá em casa, acho que foi numa festa que a gente fez, tocamos e, pô, rolou o maior som. Eu não queria outro guitarrista na banda a princípio. Falei, pô, outra guitarra, melhor ter um teclado, isso aqui, mas foi tão legal, foi tão bom tocar com ele, que é um grande músico. O Luiz tinha uma pegada, aquela coisa da Bahia, sabe? De, vinha com toda uma linguagem de música brasileira. E o Felipe com aquela pegada mais característica dele, com as dissonâncias. E aquilo se harmonizou de um jeito muito bacana. E aí surgiu o sexo dos anjos. Sempre no escuro, a população omissa nacional continua falando no escuro e omissa. Ao claro, sexo dos anjos. O que é isso? Tchau, tchau. O Sexo dos Anjos foi o Thiago Araripe que sugeriu. E no fim a gente achou legal, falou, ah, vamos ver o show do sexo. Eu sempre gostei muito do trabalho deles, que o grupo todo era muito bom e praticava uma música muito aberta. Considero que foi um trabalho de alto nível que a gente fez. E o Sexo dos Anjos fazia um trabalho instrumental. Poucos grupos naquela época sobreviviam de um trabalho instrumental. Era muito legal, um trabalho bastante original. A gente ensaiava lá em casa em geral, porque eu tinha um espaço para ensaio, né? Então a gente ensaiava muito, era muito legal. Então o som fica maduro, né? O que mais a gente fazia junto era tocar. Tocava muito junto. Era um grupo com muito entrosamento. Um já olhava para o outro, já sabia. Às vezes você reúne grandes músicos para tocar. Claro que o resultado do som sempre vai ser uma coisa muito legal. Mas quando esses mesmos músicos bons, ou esses craques, treinam juntos e ensaiam juntos, aí o resultado vai lá para Júpiter. Essa coisa de ensaiar todo dia é muito boa para o músico. Eu não lembro também se era exatamente todo dia, mas se não era assim, era quase isso. Foi um aprendizado muito grande. Era uma troca interessante, porque o Chiquinho é nordestino, ele é do Crato, do Ceará. Ele vem com toda aquela bagagem de ritmos de lá, né? Luiz Brasil Baiano, aquela coisa do trio elétrico também, do bandolim, da música baiana, do frevo. O Cid Paulista é o Paulista. Cada um chegava no coisa, fiz isso aqui, aí pegava, normalmente a gente escrevia. A contribuição era muito grande de ideias, de ritmos, de lugares diferentes. O Felipe gosta dessa área que a gente chamava de torta, né? Acordes tronchas e coisas esquisitas. E eu era um cara mais popular e meio roqueiro mais popular, mais roqueiro do que o Felipe. E isso identificava um pouco o Felipe e o Cid comigo. A gente fazia um triângulo assim, porque o Cid era o cara que, talvez quando a gente tenha se encontrado, ele era o cara menos da estrada, né? O Felipe, por exemplo, tem uma habilidade extraordinária para tocar o instrumento dele. Ele tinha as composições, talvez, mais experimentais eram as do Felipe, né? Então, aquelas composições em que tinha divisões estranhíssimas, né? Às vezes, intervalos estranhos. Ele sempre inseria umas peças mais quebra-cabeça, umas peças mais difíceis. Eu adorava, porque aquilo estava no meu ouvido, meu ouvido já estava suficientemente desafinado para eu gostar daquelas músicas. E aí tinha um programa, a Fábrica do Som, que eram loucos pelo Augusto de Campos e, por consequência disso, também era louco por Cid. E a gente marcava a data toda semana, quase a gente tocava lá. Ele vinha com aquela máscara, né? Ele tinha uma máscara que ele traz, leva para as apresentações. Viva o Sexo dos Anjos! Fábrica do Som, 69! Eu queria convidar um amigo... Cadê o som? A-O! Nós queríamos convidar um amigo, que é o sobrinho do Maluf, que veio nos tocar com a gente aqui, o Emergência. Sobrinho do Maluf, convidado especialmente do Sexo dos Anjos. Emergência, Fábrica do Som, 69! Não, 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 não! Música 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 A gente tinha uma disciplina muito legal. E a coisa de compor, de querer sempre estar fazendo um trabalho de vanguarda, um trabalho moderno. A gente estudava, tinha um relacionamento de muito carinho entre a gente, muito respeito. Era sempre muito divertido também estar junto, a gente se curtia muito estar junto trabalhando. Música 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 A gente podia não saber tocar outras músicas assim, mas aquele nosso som, a gente se dedicava aquilo mesmo, aquele trabalho. Música 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 muito, bastante, tem muita admiração entre nós, muita gratidão também. Eu me orgulho muito de ter tido essa estrada com o Sexo dos Anjos, na verdade eu me orgulho da minha trajetória, porque eu acho que foi muito rica, e o Sexo dos Anjos foi um capítulo muito bacana da minha vida. Enfim, meu conhecimento de Brasil não seria o mesmo sem São Paulo, e sem o Sexo dos Anjos. Assim como começou, acabou, e é uma forma bonita até, porque é um trabalho que a gente guarda com o maior carinho. Então, depois do Sexo dos Anjos, eu já estava trabalhando com o Félix Wagner, um músico alemão, pianista, arranjador, toca clarinete também muito bem. Um amigo aí de Tegucigalpa, Tailândia, da Afeganistão, 55, código do Brasil, 011, e cai para 257-4215. Ué, é buzinar a... Bom, aí é o seguinte, você liga no horário que você pode ligar aí. Aqui é madrugada, o Tony não está. Vocês dançaram. Tem com o secretário eletrônico lá, não? Uhru! Não é brincadeira, secretário eletrônico, uma cadeira, um telefone. É uma empresa, não é? Tá certo. Você trabalhou e o Brasil mudou. Vamos lá, Néstor. Numa orquestra você tem a participação de outros músicos, então você faz menos para que aconteça mais. É que nem você querer jogar futebol com quatro e onze. Mais ou menos o que é que existe. Donne-me-a, s'il vous plaça, voulez-vous danser avec moi? Dance, iaia, dance, iaia. Não allez-vous pas danser, pardon, mon chéri adieu, che ne va. Dance, iaia, dança, iaia. Vinha, petita princesa, dança ele sandica. Em cima da mesa Vinha, cantita francesa Dança Luzambique Em cima da mesa Quando ela dança, começa um danço E sim, um danço vai colar Dance, iô, dance, iá Se eu levar pra dançar, tá bom, mochirinha de um chão novo Dance, iô, dance, iá Aí eu tinha um trio também que chamava Velocípide Eu, Miguel Breamonte, que era do Casa 3 e o Zé Eduardo Nazário Era bacana, tinha umas coisas muito legais A gente chegou a fazer uma gravação pra fazer um disco E foi nesse momento também que eu comecei a trabalhar em 86, 87 No Paladium, que é uma casa de shows grandes Que tinha no Shopping Aldorado Eu era funcionário do Shopping Aldorado E lá era show todo dia Cada seis meses mudava o show Fizemos shows com a Dercy Gonçalves, que era muito engraçado Você se matava de rir Uma figuraça Muito figura Então foi um movimento muito fértil de trabalho E de relacionamentos, né? Conheci muitos artistas ali Maravelina Então, esse foi meu primeiro trabalho, cara Aí tem várias... O meu primeiro trabalho fixo mesmo Que eu comecei a fazer E me sustentava com ele Então, desse trabalho Tem várias coisas do que eu falei aqui Me chamaram pra fazer uma substituição nessa banda O Felipe foi a mesma coisa Conheci o Felipe tocando nessa banda A gente, assim, ele fazendo uma substituição ou outra Nem amizade a gente tinha Mas nessa lá a gente tocava junto Era baixo de guitarra aqui A bateria aqui atrás O piano aqui Então aí você troca uma ideia com o cara No intervalo Vai conhecer Foi assim que eu conheci o Felipe Então foi uma coisa muito... Um período muito rico De muitas oportunidades Foi uma época que eu privilegiei mais Tive a intenção mais de ganhar dinheiro mesmo Tive uma dupla sertaneja viajando Viajava pra caralho Todo mundo dentro desse carro Dessa cara Puta que pariu Tocava na festa da cebola Esponácio Esse era um trabalho difícil Acordava às 5 horas da manhã Viajava pra caralho Pra ir tocar sertanejo Falta ele Tinha uma foto que vocês estavam todos de De Smoking Direto É show internacional Então só tocava com smoke No Acre 40 graus na sombra de smoke Chão de terra Forrazão comendo solto A gente fazia um show desse De smoke Não entendi Filipe Não tem nada a ver com a realidade do Brasil 40 graus aqui na sombra A gente fazia um show desse de smoke Não, mas é show internacional Tem que ter O primeiro CD foi meio sem querer Porque a gente tinha um trabalho Eu e o Zé Eu escrevi os arranjos todos E a gente tinha um quinteto Que chamava O 5 E a gente tocou numa sorveteria No Ipiranga durante um ano Toda sexta-feira a gente tocava lá Era um Edivaldo Uma figuraça, um doido lá Ele pagava a gente toda sexta-feira E tinha dias no começo Não tinha ninguém Só tinha ele E a gente com pena Não, vamos embora Vamos embora nada Vocês vão tocar pra mim Estou pagando Vocês vão tocar E pode ligar tudo aí E ele ficava chorando na mesa Emocionado A gente tocando E a gente quebrando tudo Só ele Mas depois de alguns meses Aquela casa virou o point Da música brasileira em São Paulo Vinha músico de fora Americano Todo mundo ia lá pra ver a gente Ficava lotado Aí teve um dia O Zé conhecia um aluno dele Que era produtor da Zildian Que é uma marca de pratos da bateria E teve um evento aqui em São Paulo Que chamava Zildian Day E convidaram a gente Pra fazer a abertura desse show E a gente tinha esse quinteto Já aquele trabalho todo pronto Mas coincidiu de ninguém poder fazer Só eu e o Zé podíamos O pessoal do sopro, baixo Ninguém podia tocar nesse dia Já tinha um compromisso Aí o Zé teve a ideia De chamar o Lelo Irmão dele, Lelo Nazário Ele já tinha um trabalho do grupo 1 E nós fizemos um trio Pra tocar especialmente nesse dia Tocar mesmo com o Felipe Acho que a gente só vê Tocar no percussônica Então a gente Encaixou o percussônico Justamente porque ele usava Todos esses timbres No sintetizador E na guitarra sintetizador De percussão Junto com as percussões do Zé Então ficava uma grande massa De percussão, etc Só que produzida por meios Eletrônicos também E soa muito diferente mesmo Aí preparamos um trabalho Especialmente pra esse dia E tinha um técnico de som muito bom Gravando o show desse dia E ele gravou a nossa apresentação Que resultou no primeiro disco Do percussônico A gente poderia ter ido pro estúdio e gravado Mas o clima do ao vivo Estava ali também E foi muito legal fazer Do percussão E foi muito legal o resultado. Gravamos esse disco em 98 e depois em 2002 gravamos o segundo, também num show no Centro Cultural do Banco do Brasil. O Filipe é bem diferente da menora da gravação. Geralmente eu vou pra casa dele, o que eu fiz com ele, acho que só uma vez eu fui pro estúdio. Todas as vezes eu fiz uma pré-produção com ele em casa. Ele tinha a ideia, uma bateria eletrônica gravada, aí eu fui gravando baixo em cima de uma guitarra que ele tinha feito com bateria eletrônica. Então eu botei toda a parte do contrabaixo ali, ele é super detalhista. Putz, não, você não tocou tal outra coisa que eu vi. Aqui eu quero assim, aqui eu quero assim. Tem momentos que ele te deixa mais livre. E aí depois é que ele vai botar a bateria no estúdio, fazer o contrário. É uma produção sempre difícil quando você não tem apoio financeiro. Os primeiros, por exemplo, não tiveram. O Janela foi o primeiro. Foi difícil. Foi bastante difícil pela ausência de um apoio financeiro e também por ser o primeiro. A ideia de mixagem, masterização. Você acha que um disco tá pronto. É só tocar e tá pronto. Tem todo um acabamento, tem todo lado de capa que tem que fazer, tem toda a medida certa. Um milímetro a menos não cabe dentro do box ou a mais. Mas tem todo um... Então o primeiro foi difícil. Ele queria fazer o disco, já tinha feito os arranjos, né? Me mostrou os arranjos, é super legal. O Janela me lembra muito um momento de ter morado numa casa de madeira, uma casa que eu tinha lá em Vargem Grande. Morei lá uns quatro anos com a Rosa, quatro, cinco anos, enquanto a gente construía essa casa aqui. E foi muito gostoso morar lá. E essa música Janela era de um visual que eu tinha, do lugar que eu ficava estudando, que é o nome do CD. Ele fez uma música, acho que foi o Janela. Parece um negócio de circo, cara, no meio. Eu falei, cara, como é que você teve a ideia de fazer uma coisa dessa assim? Uma levada assim meio doida de circo. Às vezes umas harmonias malucas pra caral, aquele... que ele escreve, assim... Eu falo assim, como você teve essa ideia de fazer? Foi difícil a parte de mixagem, a... Como toda a parte de gravação já não foi legal, por inexperiência, por falta de equipamentos. Então toda essa parte de iniciação, de gravações, já foi uma coisa com pouca qualidade. Então pra você salvar depois da mixagem e masterização fica muito difícil. Gravou também em casa, ele tem as maquininhas dele, né? Grava a parte de guitarra, depois a gente faz o meu estúdio, a gente põe teclados, enfim... É tudo meio misturado assim, né? Mas o Lelo é craque nisso e conseguiu ainda deixar de um jeito que pudesse ser aproveitado aqui. Depois veio o Beatles Brasil, que eu tive o apoio pra fazer, mas também foi um disco caro. Pagar direitos autorais eu paguei. Minha mulher negociou, mas mesmo assim ficou... Era quase mil reais por música. Um disco com doze, só de direitos autorais dá doze mil. Você recupera isso a muito longo prazo, mas foi um disco que eu vendi todos, mil cópias. Foi um disco que me abriu muitas portas também, que foi pro mundo todo. Tem muitos colecionadores da música dos Beatles, né? Então muita gente me procurava, sabia através da internet que existia esse disco. Ele me falou que ele sempre teve esse desejo de rearranjar os Beatles, mas com uma coisa... Os Beatles fazem músicas mais simples, né? Com harmonia mais simples e tudo, né? Ele sempre me falou disso também, de querer fazer uma coisa, mas com a harmonia do jazz, né? Avançadas e tudo e tal. E tocando assim de forma instrumental, dois violões, naturalmente esse trabalho foi pra um lado de ritmo brasileiro. Tocar em bossa nova. Você pega uma música e toca em bossa nova ou baião. Fica viável tocar dois violões assim de forma instrumental. Os Beatles é um formato mais convencional, né? A música, então também você não pode querer criar muita coisa em cima daquilo. As harmonias estão determinadas, né? Então o máximo que eu fiz ali foi colocar uns timbres diferentes, de synth. Hoje eu acho que poderia ser muito melhor, ter ficado muito melhor aquele disco. A gente nem colocou baixo em todas. A qualidade de gravação, violão de nylon plugado também não é uma coisa tão legal fazer, mas aquela ânsia de querer fazer, você acaba fazendo e tal. É legal, é gostoso, mas poderia ser muito melhor. Eu tenho vontade de fazer um segundo, um Beatles Brasil 2. Mas com a qualidade que a gente pode ter hoje de gravação e tudo. Depois veio o Quase Tudo, que foi muito prazeroso também. Eu tive o apoio de uma grande empresa, então ficou mais fácil. Tinha dinheiro pra poder pagar os músicos, pagar a pizza, a cerveja depois. Pagar o estúdio, a confecção gráfica. Aí ficou mais fácil. Quase Tudo praticamente gravamos tudo aqui, na máquina que eu tinha aqui. E algumas poucas coisas no estúdio, aqui perto. Quase tudo aqui. Quase tudo aqui. Quase tudo aqui. Mas a parte de gravação de bateria, eu ia pro estúdio e aí o neném tocou tudo junto com as outras coisas que a gente já tinha feito aqui, gravações de baixo, teclado, sopro, voz. Todas que eu participo, eu sempre coloco coisas a mais, né? Sempre. Sempre isso aí. Como ele dá essa liberdade, ele curte também, né? Quando tem uma surpresa, uma coisa diferente e tal. Então eu sempre faço isso mesmo. Pego o arranjo, dou uma olhada geral. Bom, o que que eu vou pôr aqui? Aí começo a inserir elementos inesperados, né? Enfim, de sintetizadores, de sons diferentes e tal. E isso vai criando realmente uma outra cara. O que você tava falando? Não. Eu tava falando que o disco do Philip eu queria botar uma pequena voz, né? Num trecho de uma bossa nova lá. E aí eu tava no estúdio gravando e a Irati, que sempre canta músicas em casa e tal, e ela é afinada, né? Aí eu falei, não, vou botar um corinho, você vai me fazer essa voz. E ela, não, não vou, não consigo, não sei o quê. Não conseguia mesmo. Eu já fui botando o microfone. Botei o microfone e tal. Pronto. Fiquei tocando o trecho e ela foi fazendo. Até uma hora que ficou muito bom. Saiu tudo afinadinho, perfeito. Aí eu fiz ela fazer... É uma música tipo que? Maria Chiquinha? Maria Chiquinha. É Maria Chiquinha. Eu fiz ela fazer três ou quatro votos. Eu fiz fazer o papel de Maria Chiquinha. Fiz um corinho. Mas é bem pequenininho, assim. Mas dá uma graça, né? Na hora que aparece, assim, você tem um susto. Porque você não espera aquilo, né? Um corinho de quatro votos. Aí a gente ficou esperando a reação do Philip. Vamos ver o que que ele acha. E saiu. Ele achou ótimo. Ele achou super legal. Ele está super bem colocado, né? Então, a música de arte mesmo. Vamos falar de música que trabalha com o avanço da arte, vamos dizer assim. Ela precisa... Música de vanguarda. Ela precisa dos financiamentos governamentais. Não adianta porque ela não sendo uma música muito comercial, vamos dizer assim, né? Não tem um apelo popular. Ela nunca vai ser financiada por um empresário, né? Que quer botar dinheiro numa coisa que depois não vai ter tanto retorno. E o Chaxin, que eu tive apoio da Secretaria de Cultura. É um apoio pequeno e, ao mesmo tempo, meio estranho. Porque quando você recebe o dinheiro do projeto do PROAC para fazer o CD, você tem que fazer um show a preços populares em contrapartida, como agradecimento e tal, né? De você ter recebido essa verba, que é uma verba de 25 mil reais para fazer o CD. Que é muito pouco. Na verdade, ninguém ganha dinheiro com isso. Você só gasta tudo isso. Aí, depois que o CD está pronto, agora tem que fazer aquele show em contrapartida. Como é que você vai fazer aquilo? Você tem que arrumar lugar. Você tem que pagar lugar. Som, luz, técnico, divulgação, cachê dos músicos. De onde vem tudo isso, né? É uma loucura. Então, o ideal é que quando você fosse contemplado, com essa grana de um projeto qualquer para fazer um CD, você já tivesse espaços com essa estrutura para você poder fazer esse show a preços populares. O músico quer mais é divulgar o CD e fazer o show. Mas o governo deveria dar essa estrutura para você fazer. Senão você está morto. E muita gente não faz. Eu vim a saber muito depois que muita gente não faz. Você finge que fez, você tocou ali, faz uma foto, olha, fiz o show em contrapartida. Ninguém tem controle sobre isso. Mas eu sou muito correto e eu fiz mesmo. Gastei uma grana legal para fazer. Olha o boi da cara preta, vindo ali. Com a goi da cara ativa, pra gente moer. Olha o boi da cara preta, vindo ali. Com a goi da cara ativa, pra gente moer. Se valendo chamar, eu quero uma rapadura. Minha criança puxa e enrola, puxa, vou puxa. Se valendo chamar, eu quero uma rapadura. Minha criança puxa e enrola, puxa, vou puxa. Acho que a aula sempre foi uma coisa que eu investi mais em termos de segurança, de vida e tal. Naturalmente foi acontecendo, porque desde 14 anos foi o que me manteve podendo estar na música e me mantendo na música foi a aula. 14 anos eu não fazia show que tinha retorno financeiro, né? Eu já dava aula e isso me mantinha. Eu podia comprar instrumento, me manter tocando. Minha família não me cobrava tanto. Pô, você não vai trabalhar, não vai fazer, porque eu tinha esse sustento, né? Então, eu tava trabalhando, né? Ele é muito exigente com ele, como professor, como profissional, como instrumentista, né? E com quem está com ele nessa história? Acho que foi bem no comecinho que a gente tava aqui. Ele falou assim pro rapaz, Olha, você tá perdendo seu tempo, tá gastando dinheiro do seu pai e me enlouquecendo. Eu acho que você tinha que parar de dela. E eu não sei se eu tenho um método assim... Às vezes a pessoa me pergunta isso e eu não sei muito o que responder. Eu vou ensinando o que a pessoa quer, o que gosta. É muito fácil você confundir, pelo menos pra mim, qual o caminho que você deve percorrer... Dentro desse ensino, com um método... Meio confuso isso de dizer. É, eu não vou falar isso não. Existe um caminho a percorrer, não tem como fazer mistério, não tem como encurtar esse caminho. Então, é um pouco fácil confundir isso com um método. Isso não é um método. Isso é um caminho natural que tem que seguir. Então, eu não sei se eu tenho um método algum de dar aula. Eu sempre falo que a aula é uma vez de mão dupla, assim. Porque às vezes você... Eu não gosto de falar que eu sou um professor. Eu gosto de falar que eu sou um orientador. Eu acho que você é mais professor quando o cara é muito iniciante, né? Aí você tem que realmente ser um professor dele pra botar a mão do cara no instrumento, pro cara ter uma técnica, pro cara não querer atender nítido. Você tem que ficar olhando o cara, assim, como um todo. Mas quando você pega um cara já mais avançado, eu acho legal, assim, que você propõe coisas pro cara. E, às vezes, eles vêm com umas soluções que você fala, cara, não, eu não pensei nisso. Então, é sempre uma via de mão dupla. Eu acho que essa é a forma mais legal, assim, de conseguir descobrir, sabe? Dando alto. Outro dia aconteceu uma coisa legal com essa menina de 12 anos. Eu expliquei pra ela o que é ralentando. Tinha uma música que tinha que ralentar. Pra quem não sabe, ralentar, na música, ralentando, você vem tocando a música num ritmo. E quando chega num determinado momento que tá escrito ralentando, você diminui essa frequência rítmica, a pulsação, ela dá uma... Ou finaliza a música ou continua de novo com o ritmo, né? Ela dá aquela... Você respira e tal. Aí, numa próxima aula, eu perguntei, olha, você lembra disso daqui e tal, do ralentando, o que tem que fazer? Ah, eu lembro sim, né? Pra ir rastejando, né? Rastejando é bom, né? Mas é quase isso, né? Dá uma... Mas ela tinha entendido de uma forma diferente, né? Sempre tem, sempre acrescenta, os alunos sempre acrescentam. Sempre é bom. Eu nunca vi o Felipe Bravo. O Felipe é engraçado, né? Ele faz umas... Ele é bem engraçado. Ele faz umas maluquices, né? O Felipe tinha sempre uma aranha naquele negócio do carro, coisa de sol do carro. E essa aranha... Ele, de vez em quando, a pessoa tava do lado, ele falava, pega ali pra mim um documento. A pessoa ia pegar, pulava um aranhão horroroso, de peludo, que ele arrumou, não sei. Era um susto, assim. A gente morria de dar risada com essas brincadeiras. Ele é um poço de inutilidades, né? A única coisa que mudou é a barba. Que ele tirou, né? É. Só isso. O resto é a mesma merda, bicho. O que era o já nas bancas? Já nas bancas, bicho. Ó, amanhã tá tudo certo, vou te encontrar até a hora. Já nas bancas. Era o bordão dele. Era o bordão dele. Eu uso isso, faz o maior sucesso. E o Rodrigo Tostilhas, a frase era essa. Afaste-se de mim, Rodrigo Tostilhas. Bicho, era sucesso total. Quando alguém tava enchendo o saco dele, alguma coisa. Afaste-se de mim, Rodrigo Tostilhas. Aquele jeito dele. Inclusive, Filipe, nas últimas três, você teve três derrotas no xadrez. Perdeu o rumo de casa, Filipe. Afaste-se de mim, Rodrigo Tostilhas. Histórias engraçadas. Por exemplo, a primeira vez que eu fui buscar ele na porta da casa dele pra sair. Coisa de história de namorada, é bom. Aí eu olhei bem no portão de... Você já tá pronto? Ele... É? Vocês têm certeza? Tenho? Ele tinha assim, ó. O sapato era marrom, a meia era roxa, a blusa era azul, a calça era vermelha. Sabe assim? Ele era uma árvore de Natal, né? Eu digo, meu Deus do céu, o que que será que acontece com esse cara? Um dia que eu vou amarrar meu burro, né? Puta merda, e agora? E agora, né? Aí ele me dava presente. Sempre blusa branca. Aí eu digo, pô, será que eu não tô entendendo alguma coisa? Deve ser espiritualidade, né? Aí um dia eu peguei a blusa e disse, ai que lindo, tem um bordado cor-de-rosa. Ele, que bordado? Pô, se não foi você que comprou a blusa? Não, fui eu sim, mas como assim cor-de-rosa? Ah, não, eu vi que tinha um bordado, mas é branco. Não, é cor-de-rosa. Bom, o Felipe é daltônico total. Daqueles de guerra, aqueles que os caras botam no avião pra enxergar. Onde é que estão os caras camuflados? É ele. Então tudo que ele enxerga não é o que a gente enxerga. Se tem uma coisa que o Filipão morre de medo, é de barata. O Felipe tem essa característica, ele é um cara leal, assim, na amizade dele, né? Ele tem uma sofisticação na simplicidade. Você entende o que eu quero dizer? É difícil você ver pessoas que são sofisticadas na simplicidade. Ele é sofisticado como um ser humano. E ele é um cara, assim, muito diferente dos outros que eu toco. Cada um tem o seu jeito de tocar. O Felipe tem o jeito dele. Ele tem uma forma de pensar em música, em improvisação. É uma forma bem diferente. Eu gosto. Essa dissonância que ele percorre nos improvisos, que é uma coisa muito característica dele, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais bacanas, essa pegada, essa... Ele sai fora da harmonia, mas, ao mesmo tempo, ele tá lá. E a música vai indo, ele vai, volta e a coisa continua, né? Um músico como o Felipe, como a gente, a gente sempre tá indo pra frente, né? Você vai aprendendo técnicas e coisas e vai cada vez mais colocando isso na sua música, né? Ele tem um trabalho que se liga muito à ideia de um certo experimentalismo musical, né? Que você vê, talvez mais nitidamente, em alguém como Hermeto, por exemplo. Tudo que ele faz, eu acho que tem um alto nível. Sempre os... Basta ver os instrumentistas com quem ele se reúne, né? Que são todos cobras, vamos dizer assim, nos seus respectivos instrumentos. Olha, eu sempre acreditei que quando você toca com o coração e você faz uma música verdadeira, as pessoas gostam. Não existe isso, que a música é difícil, que a música é isso, que é aquilo. Só existe dois tipos de música, acho que é Hermeto que falou isso, Hermeto Pascoal. E eu, pra mim, isso veste muito. Só existe a música boa e a música ruim. A música, pra mim, é uma forma de você expressar todo tipo de sentimento, né? Todo tipo de vivência que você teve. A música é o universo, né? É o universo. É um universo, né? É um universo que se interliga com todos os outros que a gente vivencia, né? Pra mim, é a forma como eu me expresso, né? Eu sou um cara que se você... Eu tô falando pra carão aqui, mas se você me botar pra falar perante uma multidão, o cara, eu vou travar. Agora, se eu tiver que tocar perante uma multidão, eu vou tocar. É a forma que eu tenho pra me expressar, pra trabalhar com a criatividade, com o pensamento, com o sentimento, com o espírito, com a emoção, com os sentidos de uma forma geral. Pra mim, a música é uma soma de todos esses fatores. Você abre um caderninho de música e vem escrito. Música é a arte de concatenar os sons, né? Sempre vem escrito isso. Engraçado. Uma vez fizeram uma enquete e perguntaram ao Schembre, que é o criador da música do Decafônica, então perguntaram pra eles qual seria a sua definição de música. O que que é música? Ele disse assim, olha, eu vou contar uma história. Uma vez, um cego chegou pro guia dele e perguntou, o que que é o branco? Queria saber o que que é o branco. E o guia falou assim, olha, branco, por exemplo, um cisne é branco, por exemplo. São coisas que são brancas. Eu falei, como é um cisne? Então ele fez um gesto, assim, imitando o pescoço, assim, passe a mão aqui. Isso aqui é branco, um cisne é branco. Ele falou, ah, agora tu entendi o que é branco. A música é... O que que é música? Que... Amém. 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 Amém.